Música 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 Estou aqui com a Lu da Viva Batsen Estamos sem máscara porque estamos respeitando aqui o distanciamento E ainda não chegou ninguém no evento, o evento está recém começando E hoje nós vamos formalizar então a inauguração do Viva Batsen Vamos formalizar com muita alegria, né Carlinho? Oito meses que a gente abriu as portas, mas a pandemia não permitiu que antes a gente pudesse receber Assim, um pequeno grupo de pessoas, né? Então a gente está muito feliz hoje mesmo de fazer um brinde, né? Um brinde à vida, um brinde a ter superado, né? Grande parte superou aí A gente acredita aí no poder da vacina e da ciência pra gente poder voltar a trabalhar com bastante pique Não, e a Viva Batsen só tem motivos pra comemorar Porque começou no período de pandemia onde ninguém estava abrindo, né? Com todos os problemas da pandemia, né? Mas a prevenção e o diferencial dessa loja Que essa loja trouxe pra nós aqui A gente sabe que é uma loja que veio pra ficar Não é? Assim seja, amém, né? Então vamos dar a abertura, então Vai ser um somente ao lado, com o pé direito Pra continuar assim, né? Continuar assim e a gente está bem feliz Eu quero te dizer assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Registrando esse momento Porque eu estou com vocês desde o início E pra nós, assim, é um orgulho poder comunicar uma loja com a Viva Batsen Que tem um propósito tão bacana E que deixa as nossas casas muito mais bonitas e funcionárias, né? É isso aí Tá, parabéns Feliz de estar junto também Obrigada, viu? Nós vamos ver Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Explore pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos se ver Que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero ver Eu quero ver Tua boa E se vale até qualquer pessoa Realizar a força que tem Que tem meu pai Eu vejo novo o começo de era Que gente vira em frente sincera Uma habilidade pra dizer mais cedo que não E hoje o tempo voa Explore pelas mãos Gente, eu estou aqui no evento da Viva Batsen E agora nós vamos conversar com o César Serafini Que é gerente comercial da Batsen, não é? Isso mesmo Pois é, como é que é ter uma loja como a Viva Batsen Uma loja tão bacana com o produto da Viva Batsen? Pra nós é muito gratificante na fábrica Atender uma grande rede de lojas Em específico aqui a Viva Batsen Na pessoa da Luciane Uma empresária empreendedora de sucesso Que montou uma grande equipe Muito qualificada Focada em satisfazer o consumidor No design, no projeto Na montagem, no pós-venda Então, aliado a isso O produto da Batsen que é de muita qualidade Com certeza Uma empresária como a Luciane O resultado final são ambientes lindos e maravilhosos A loja é linda, né? Vamos combinar, né? A loja é linda mesmo É, e a gente sabe, não é, César? E eu que falo com a Lu toda semana A gente vê o orgulho que ela tem Quando ela fala do produto de Batsen Porque tu representar o produto Que com a qualidade de Batsen Com a funcionalidade Com o design da Batsen Não tem, né? É verdade A gente percebe que a equipe aqui da loja É muito mais que um trabalho O pessoal coloca muito amor Carinho, dedicação Vai além, né? Vai além Então isso, o resultado final Como eu te falei São ambientes lindos, maravilhosos Funcionais Uma loja como essa Com um produto incrível Só pra dar certo, né? Com certeza Obrigada, viu, César Pelo teu depoimento aqui A respeito da loja da Lu Que ficou uma loja linda Aqui na Plínio Brasil Milano Com um, com um, com um Com um Maravilhoso e até serpente e estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois, lago a lago Corroem o coração E não existe saudade Mais importante Que de um grande amor alzente Dura, feito, diamante Corta a ilusão da gente